Olá pessoal, eu vou replantar para vocês essa Phalaenopsis aqui, que eu acabei de comprar, muito bonita, muito exuberante. Eu vou fazer o replante dela, mesmo ela estando com flor, que está aqui com uma haste floral, maravilhoso. Só que ela está plantada no Sphagnum e eu não posso deixar, porque se eu deixar, olha o tufo de Sphagnum. Se eu deixar essa Phalaenopsis aqui, ela vai morrer, as raízes aqui onde está o Sphagnum estão todas amarelas, já querendo apodrecer. Então eu vou retirar para deixar ela aqui no meu orquidário, ornamentando o meu orquidário, que está com um pouco sem flor. E eu vou fazer um replante dela diferente hoje, eu vou replantar ela nessa tábua, que é a que eu encontrei. Essa madeira é peroga também, de demolição. Eu fiz esse gancho aqui, improvisado. Porque o meu orquidário é bastante rústico e eu vou colocar ele aqui, olha, na lateral. Um pedaço de sombrite que eu vou colocar na minha planta. Vou pegar aqui um pouco de Sphagnum, bem pouquinho, porque agora está muito frio na minha região e o Sphagnum não está secando. Se na sua região tiver, até uma planta minha apodreceu, apodreceu o miolinho, por conta que cria muita umidade. Então eu vou colocar bem pouquinho de Sphagnum aqui, longe da minha Phalaenopsis, só para ela ter uma umidade. Quando ela quiser buscar, né, também, eu não vou amarrar nem as raízes. Aqui, olha. Vou fazer uma caminha de Sphagnum aqui, na madeira. Vendo? Antes de plantar ela. Vamos aqui, bem apertado, porque o sombrite não deixa o Sphagnum ficar compactado, né? Vou pegar aqui o excesso, fica bonitinho, arrumado. E eu vou prender a minha planta agora com barbante em cima. Tem esse Sphagnum. Barbante, olha, que eu uso de algodão. Vou posicionar a planta. Ah, isso aqui que eu falei, ó, morreu por conta do Sphagnum. Ela estava com acha, ó, é uma amarela. E eu não tomei com muita umidade, ela estava numa parte que tinha bastante sombra. E ela acabou morrendo. Mas enfim, né? Acontece. Vou colocar as raízes, separar algumas das raízes. Aqui, olha. Uma das raízes vai pegar no Sphagnum, as outras vão ficar soltas, livres. E eu vou amarrar a parte de cima aqui, ó. Dá para ver? Essa parte de cima é que eu vou amarrar. Vem aqui com o meu barbante. Vou prender aqui, ó, nas raízes. Está vendo? Aí vai prendendo, apertando essas raízes aqui. Eu creio que é assim que vocês fazem na casa de vocês. Pronto, vocês vão amarrar uma orquídea no tronquinho. Prende aqui, ó. Não precisa prender touras, as raízes. Prende algumas só para falar que você está preso aqui, ó. Depois você dá uns nós aqui, ó. Dê dois nós aqui para ficar bem preso. Dê um instante aqui, se der para dar mais uma aqui atrás. Aqui. O importante nós falamos, ó, precisar ela se sentir presa, mas nunca precisa estrangular as raízes. Ó, ela já está aqui presa, mas eu vou passar mais um barbante aqui na parte de baixo. Para ela ficar mais segura. Vamos escolher essas raízes aqui. Essa orquídea tem as folhas muito grandes também, largas. Parece uma orelha de burro. E a gente, vendo que as folhas estão muito longas assim, chama de... Aqui, a chão diz que é orelha de burro. Então vai passando, deixando a sua planta bem firme. Vai prendendo ela aqui, deixando as suas raízes bem... Deixando as suas raízes bem livres. Esse processo aqui é bom você fazer com duas pessoas, porque... Tá vendo? A ideia é só, ela ficar na lateral. Vendo? Ela ficar na lateral. Para que não pare a água aqui na roseta folhear. E... É pendurar. Vou pendurar ali e mostro para vocês. A intenção de amarrar no tronquinho é isso. Deixar a falinaus praticamente de ponta cabeça. Para que não junte umidade aqui no meio. Quando você for regar, para que não apodesse as suas plantas. Vou pendurar aqui no alquidário e já te mostro. Então pessoal, coloquei ela aqui, ó. Vê? Ela está aqui na tábua. Bem amarradinha, bem presinha. Com a roseta virada para frente. Na lateral, ó. Não tem como acumular água. Ela tem as folhas muito largas, ó. Só minha mão. Está perfeita aqui, ó. Com aço floral. E aí está com essa floração maravilhosa aqui, ó. E agora ela faz parte aqui do meu alquidário. Vai ficar aqui, ser adubada. Enraizar. E é isso aí. Espero que vocês tenham curtido mais esse replante. Deus abençoe vocês. Pode plantar em tábua, que também dá certo. E curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo, pessoal. E até o próximo vídeo.